Como pode, senhor governador Camilo Santana, o senhor que é do Partido dos Trabalhadores, que prega a ética, permitir que um secretário de Estado, doutor Hélio Leitão, que é do PCdoB, um partido que também prega a ética, comparecer a uma plenária da OAB para pedir votos? Como pode, doutores, o secretário de Estado, de Justiça, neste momento, doutor Carlos Reboso, que o sistema carcerário do Estado do Ceará está falindo, um verdadeiro colapso no sistema penitenciário, motins, fugas de presos, e o secretário de Justiça do Estado participando de campanhas políticas? É uma falta de respeito com o próprio governador. Senhor governador, como é que vossa excelência admite?